O título é A Lagartinha Comilona Quem escreveu foi Édico Caro E a editora foi A Malandraque De um dia de noite Um vinho muito pequenino Estava numa folha No dia seguinte O sol breava E choque O ovo Partiu-se Aos bocadinhos E lá dentro saiu uma lagartinha Desfomeada Desfomeada Era muito magrinha Então começou a procura de comida Na segunda-feira Comeu Uma maçã Mas ainda ficou com fome Na terça-feira Comeu Duas pedras E ainda ficou com fome Fome Na quarta-feira Comeu Duas Três amanças E só que ainda Ficou com fome Na terça-feira Comeu Quatro morangos Só que ainda Ficou com fome Sexta-feira Sexta-feira Na sexta-feira Comeu Cinco aranjas Só que ainda Ficou com fome No fim de semana Comeu Um bolo de chucote Um bolo de chucote Comeu Um joado Pico Queijo Choriço Chupa chupa Tarsa de cereja Uma salsicha Um cake cake E um bocado Uma azia Só que ficou Com uma grande dor De barriga À noite Ela comeu Uma sagrada folha Verdinha E ela Passou E ela ficou Muito melhor Só que ficou Tão gorducho Tão gorducho Que fez uma casinha Que chamava-se Casu E fez um buraquinho Só que Ficou Uma borboleta Fim História Acabou-se a história